Olá pessoas hoje vou mostrar para vocês a fritadeira sem óleo da fama que acabou de chegar comprei online e vou testar tudinho abrir aqui tirar para vocês verem e vou testar tudinho para ver se é boa ou não da caixa ela é bem grande gente ela é de aqui tem 2 litros e 900 né ela é da fama e vem com manual não veio com livrinho de receita não e ela é bem grandona para vocês verem para cá para não quebrar né a bandeja dela é bem grande dá para ver direito eu tirei bem grande e aí fica assim aqui você encaixa você encaixa aqui eu tô com sua bola na mão pronto ó fecha fecha aqui gente já vou já vou começar a testar tô muito ansiosa para saber se funciona vamos lá como eu não tenho é agora que é acabou de chegar e eu quero testar então eu vou botar a gente essa banana vejam faço para vocês deixa eu colocar aqui na bandeja fecho fecho para na tomada agora vou botar aqui o tempo temperatura 5 minutos 200 graus por 160 graus esse botão é a temperatura e esse é o tempo acho que é isso pelo menos funciona né gente tá fazendo barulho aqui fritadeira sem óleo da fama vamos ver se é boa gente acabei acabou de chegar e eu tô testando a gente já passou os cinco minutos ela se desligou sozinha vamos aqui tá ela gente toda solitária muito branca vou pôr no prato para ver como é que ela tá a banana que eu acabei de tirar ela ficou branca do mesmo jeito ó como vocês estão vendo a ananinha a mesma voltar a fritá-las pronto só que dessa vez eu vou por cinco minutos mesmo de novo só que eu vou aumentar a temperatura tá 160 pelo que eu tô entendendo eu vou botar 200 vamos ver se queima se fria se assa né o que eu posso falar dela a gente vai ver quando ela se desligar a gente vai ver se ela está gostando a gente vai ver se ela está gostando agora sim ela está com aspectos de assada estão vendo vamos tirar daí e comprovar banana olhem vejam agora sim gente tem cheiro de banana assada frita aquela que a gente faz no fogo tem cheiro vamos ver o sabor então comi muito boa gente então é isso o primeiro teste com a a fritadeira sem óleo da i fry fama foi funcionou para mim né assou muito bem a banana vou fazer outros testes com carnes só que mais à noite porque agora eu tava ansiosa aqui está a banana aqui está o teste só muito assada gente ó você pode regular o tempo e é isso no primeiro teste está aprovado quando eu volto com mais ingredientes para testar na fama se você está em dúvida eu já recomendo o e Obrigado.